Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre cor quente e cor fria, tá? Quais são as cores quentes? As cores quentes são, ó, os amarelos, laranjas e vermelhos e as cores frias, os azuis, os roxos, violetas, verdes, azulados, tá? Então, essas são as quentes e as frias. Aí você vai falar assim, mas e aí Silvia, e esse verde aqui? Eu vou falar pra você, ele é um verde quente. Por quê? Porque se você imaginar no disco cromático, aquele que a gente fez aí num outro vídeo, o verde, quando ele é mais próximo do amarelo, ele é um verde quente. Agora, se ele é mais próximo do azul, então ele é um verde frio. Pra que que serve isso? Bom, isso serve pelo seguinte, Quando você tá pintando, ou quando você veste uma roupa, ou quando você, sei lá, tem que escolher cor pra se expressar de alguma forma, isso faz diferença assim. Por quê? Porque as cores quentes, elas traduzem a paixão, a raiva, né, os sentimentos exacerbados, que mais o fogo, o sol, por exemplo, né, o amarelo representa o sol, vivacidade, que mais ternura, enfim, são as representações, são as sensações que as cores quentes nos trazem, né, aquela felicidade, explosão de alegria, enfim, isso são as cores quentes. Já as cores frias, elas traduzem melhor sentimentos, assim, do tipo serenidade, né, calma, harmonia, coisas passivas que transmitem uma sensação de relaxamento. A água, né, o inverno, a lua, são essas cores frias que normalmente a gente usa pra representar essas manifestações da natureza. E assim é também com os sentimentos, tá bom? Então, pra isso que a gente estuda, né, o uso das cores quentes e das cores frias. Então, vou fazer aqui um modelinho pra vocês de cor quente e outro de cor fria, tá bom? Vamos lá. Vou usar aqui um cold presser, tá? Os pincéis redondos e vamos fazer aqui uma cor quente, né, Vou usar laranja, vou usar amarelo. Vou pegar aqui mais dessa cor da senelia, que eu acho que é linda demais, ela vibrante demais. Essa marca tem na formulação dela mel. Olha que lindo que é. Eu me encanto só de olhar a cor aqui na minha paleta. Então, vamos lá. Vou colocar essa pétala aqui com um pouco de rosa, misturado com laranja. Vai dar aqui uma florzinha bem, uma tonalidade bem quente. Agora, vamos fazer aqui uma tonalidade de um verde quente, né? A gente vai usar aqui, vamos ver essa assim. Pra cá. Só pra a gente ter uma ideia de onde vão ficar as nossas flores. Então, agora vamos colocar as outras flores. Vou colocar uma tulipinha ali. Adoro tulipinhas. Tom bem quente também. Ok. E aqui todas as flores, eu tô colocando ela nos tons alaranjados, rosa, amarelado. Agora, vamos fazer mais uma florzinha aqui. E aí, Música Música Então esse aqui é o nosso modelinho de cor quente, tá bom? Então agora vamos fazer um de cores frias. Música Bom pessoal, agora vamos então fazer os tons frios. Então eu vou usar os tons, deixa eu ver, esse azul aqui, ele é muito lindo, roxo. Então agora, ó, vou fazer essa florzinha aqui, tá vendo? Tão bem frio. Agora eu vou fazer a tulipinha. Adoro tulipa. Acho linda, é uma flor de inverno, né? Mas pra clima frio. Marcar agora o caule, ó. Eu dei uma azuladinha aqui no verde, que eu quero que esse trabalho fique bem pro azul. Música Então tá aqui pessoal, uma composição com cor quente, uma composição com cor fria. Vocês veem que a sensação que cada uma transmite é diferente, tá bom? Espero que tenha dado pra entender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like aqui. E se inscreve no meu canal, que toda semana tem dois vídeos novos pra vocês. Também podem deixar as suas sugestões, os seus comentários, suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Música Música